Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem também? E vamos para a nossa última aulinha de teatro do ano de 2020. Hoje eu não vou entrar dentro de matéria, nenhuma brincadeira, é simplesmente mesmo para me despedir. Enfim, nós conseguimos eu escutei isso de uma professora daqui de São Joaquim e eu gostei muito da forma como ela coloca esse enfim, conseguimos, juntos nós terminamos esse ano de 2020. Juntos a gente conseguiu tornar um sonho realidade através do poder incrível que tem a educação. Então, eu gostaria hoje aqui de agradecer, agradecer a todos vocês, meus alunos que acreditaram no meu trabalho, aos pais que esse ano estiveram dentro da sala de aula junto comigo, pode acompanhar um pouquinho de perto como que é feito, como que é desenvolvido os trabalhos de teatro aqui na nossa escola. Bem, eu digo que eu fui um dos maiores prejudicados por conta dessa pandemia, porque a minha aula ela é diferente, ela é dinâmica, eu preciso ter a participação dos alunos, eu preciso despertar neles a vontade de se apresentar, de atuar, de brincar, de se divertir e confesso que a distância, como ainda estamos, isso foi um pouco complicado, mas não impossível. Depois de ver todo o resultado final, eu bato no peito com muita firmeza e digo que o trabalho que a gente conseguiu desenvolver nesse ano de 2020 foi muito melhor do que nos outros anos. O que os alunos, o que vocês alunos conseguiram me entregar, foi incrível, um trabalho maravilhoso, usando a cultura digital, usando esse carinha aqui, ó, o celular junto com a gente, né, gravando vídeo, tirando foto, fazendo filme, brincando, o que é tocando instrumento através da mímica e com uma música de fundo, são atividades que a gente conseguiu desenvolver esse ano, que eu acredito que a gente não ia conseguir desenvolver dentro da sala. Então, vamos olhar para esse lado bom de tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar nesse ano de 2020. O legado que a gente vai ter é muito grande. O ano que vem, quando a gente estiver junto novamente, nós vamos conseguir desenvolver um trabalho ainda melhor. Eu tenho certeza disso. O ano que a gente passou em 2020 serviu de experiência, de alicerce. E eu fiquei muito feliz em conseguir desenvolver tudo isso com vocês. Então, muito obrigado mesmo. Desculpe todas as minhas falhas. Sei que, às vezes, foi uma aula errada, foi uma aula com áudio ruim, foi uma aula atrasada, porque o computador deu problema. Então, mil e uma desculpas por tudo. Mas eu quis entregar tudo da melhor maneira possível e de coração, porque eu amo a escola, a instituição, a escola. Amo o que eu faço e acredito muito, de verdade, que a educação tem um poder transformador e o teatro tem um poder transformador na vida das crianças. E aí, mais uma vez, eu trago uma frasezinha que eu usei até mesmo na aula passada com os alunos também, que diz assim, talvez sonhar não seja tão ruim se sonharmos sonhos bons e fizermos com que eles se transformem em realidade. Então, meninos, o que a gente vê nessa frase? Duas palavrinhas importantes. Sonharmos e fizermos. Então, como o Igor já comentou com vocês, elas estão no plural, elas não estão no singular. É plural, é S, de pessoas, de muita gente envolvida, porque é impossível tornar um sonho realidade sozinho. Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto, se torna realidade. E foi isso que a gente aprendeu nesse ano de 2020. Eu tinha um sonho de realmente tornar tudo isso possível e de conseguir chegar agora, até dezembro, com dando tudo certo. E nós conseguimos, juntos, tornar esse sonho de continuar a educação, mesmo que a distância. E conseguimos. Assim como eu comecei a aula, enfim, conseguimos tudo isso juntos. Então, eu só tenho que dizer muito, muito obrigado por tudo, por acreditarem em mim, mas eles, principalmente por continuarem acreditando no poder incrível, no poder transformador da educação. confesso que o Tigger está cansado e doido para descansar, mas confesso também que já estou ansioso para 2021. E nos vemos em breve, para a gente trabalhar muito mais e realizar cada vez mais sonhos. obrigado por tudo. Beijão. Até 2021. Aproveitem o Natal, o Ano Novo. Então, já desejo aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. E ai, de verdade, já estou ansioso para 2021. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.